Boa tarde, tudo bom? Bom, sou a Carol Sandler e hoje a ideia aqui, gente, é fazer um bate-papo mesmo e contar um pouco da minha história, o que eu estou fazendo e trazer lições bacanas de como é que eu estou aprendendo ao longo desse tempo, aprendendo na internet. Então, entrar a apresentação. Obrigada. Vamos lá. Então, antes de eu contar um pouquinho de uma história para vocês, eu quero mostrar isso aqui, que eu acho que todo mundo se identifica, conhece o meme. Meus amigos acham que empreender online é ganhar muita grana. Eles veem os projetos, veem as histórias das blogueiras que tiram 100 mil por mês, falam puta, a Carol está tirando uma grana. A minha mãe acha que eu mando em todo mundo, que eu tenho uma equipe gigante, é só sentar, mandar, mandar e que todo mundo obedece, que é fácil. Eu faço só, eu só mando, eu não preciso fazer nada. A sociedade acha que eu estou sentada num café, trabalhando no computador, no notebook, no iPhone, que de qualquer lugar eu trabalho, que é assim, fácil, você senta, pede um caputino e está tranquilo. Os meus clientes acham que eu vá à noite, esperando que eles mandarem e-mail, pedindo para fazer alguma alteração num projeto de última hora. Sempre, nunca tem tempo, nunca tem prazo e eu tenho que estar o tempo inteiro disponível. Eu acho que eu sou uma mulher maravilha para dar conta desse negócio todo. E o que eu realmente faço é isso aqui, gente. Tudo junto ao mesmo tempo. Eu brinco, eu brinco que eu canto, danço, sapateio, sirvo um cafezinho e o que mais precisar. Então, vamos lá. Opa! Então, quem sou eu? Montei em 2012, agora esse mês faz cinco anos, o site Finanças Femininas. Hoje a gente está no UOL, tem uma média de mais de 500 mil pedi-views por mês, acaba batendo muitas vezes um milhão de pedi-views com base nos destaques do UOL. E o que era um site de educação financeira para mulheres, acabou se tornando uma coisa muito maior. Virou uma plataforma de empoderamento feminino através da educação financeira e a gente faz isso com vários canais de comunicação. Então, tem o site, tem o canal do YouTube, tem podcast, tem livros. Eu estou lançando o meu segundo livro agora, nesse mês. Faço muita palestra e faço também muito conteúdo para os meus clientes. porque tem muita gente que viu que a gente tem esse canal de como é que fala sobre produtos e serviços financeiros na internet e contrata a gente para fazer isso. Então, isso aqui sou eu, isso aqui é o livrinho novo chegando para todo mundo que é consumista, homens ou mulheres, que vem uma propaganda louca, um desconto na vitrine, já sai correndo, chega o e-mail marketing. Conto também um pouquinho da minha história de ter ficado seis meses sem compras. Então, o que é exatamente esse trabalho? Opa, opa. Vamos lá. Como tudo começou. Gente, começou da forma mais simples possível e eu acho que é onde a maior parte dos negócios começa de fato no jantar com amigas, conversando, todo mundo reclamando do que fazia, ninguém estava feliz, ninguém estava ganhando muito, todo mundo frustrado. Então, vamos montar um negócio juntas? Vamos. Eu sou jornalista, eu cobria mercado financeiro e as duas eram economistas. A gente falou, nossa, vamos lançar um blog sobre finanças para mulheres, mas a gente faz um monte de coisa, a gente pode falar de dicas de economia, mas também dá para falar de dicas de brechós e como economizar e falar um pouco de tudo e falando assim, ah, vamos criar o site, vai ser a Mulher Sem Tempo. E uma coisa muito bacana que a gente fez naquele momento foi não se apaixonar, a gente não se apaixonou pela nossa ideia, a gente foi ouvir as pessoas. E isso é uma coisa incrível do mercado digital, porque aqui todo mundo se ajuda, tem muita, muita colaboração. Por exemplo, mercado financeiro, rola uma competição louca e ninguém vai ajudar o outro, o cliente de um é um cliente a menos para o outro, então não rola isso. Mas no mercado digital, no mercado online, as pessoas de fato se ajudam. E eu descobri que a partir do momento em que eu tinha uma motivação, quero montar meu negócio, eu podia bater na porta de quem eu quisesse que 90% dos casos as pessoas atendiam, respondiam, devolviam meu e-mail, marcavam café. Então, a gente foi marcar, realmente conversa com muita gente. Não tinha ninguém que falasse de finanças para mulheres no Brasil, na época. Então, eu queria falar com todo mundo que entendia de internet, todo mundo que entendia de mercado feminino e todo mundo do mercado financeiro. E realmente fui cara de pau e fui conversar com muita gente, que todo mundo falou. Não cria um portal enorme para mulheres. Ninguém quer ser a mulher sem tempo, todo mundo quer ser a mulher com tempo. Se você vai criar um projeto enorme, você vai tentar bater com a Abril, com grandes editoras, com grandes portais. Não vai dar certo. Crie um site de nicho que vocês vão conseguir crescer. Legal, vamos fazer negócio de nicho. Então, finanças, finanças para mulheres, fechou? Finanças femininas, está aí. E, a partir dali, foi muita, muita, muita relação. As minhas duas sócias iniciais, elas acabaram saindo do projeto antes dele ir para o ar, porque elas estavam querendo tentar conciliar o trabalho delas com esse projeto como um plano B, que se um dia desse certo, viraria o plano A. Mas eu vi que tinha muito potencial aquilo e falei, não, eu quero me dedicar a isso 100%. E aí não dava, não bate a coisa de você ter um sócio que fica metade do tempo e o outro fica 100%. Não funciona. As duas saíram e eu fiquei sozinha. E encarei isso aqui como um negócio desde o início. Então, tem algumas lições bacanas dessa experiência que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá? Pronto. Então, primeira coisa, eu encarei como um negócio desde cedo. Sabe? É um contrato social, abriu, tem um CNPJ, abriu uma conta no banco. Negócio, era eu e eu sozinha. Mas você montar como um negócio, eu acho que o mercado inteiro começa a te ver de uma forma diferente. Não é uma aventura, não é um blogzinho. Não, é uma empresa. E uma empresa tem que ser encarada como tal. Eu montei um plano de negócio. Lá no início. Quanto eu preciso para ter o site? Eu vou fazer todo o conteúdo ou eu vou contratar alguém para me ajudar com o conteúdo? As fotos. Eu vou fazer as fotos sozinhas ou eu vou ter que contratar um banco de imagens? Servidor, quanto vai custar? Sabe? Às vezes parece que é muito óbvio, simples e que lançar um negócio de conteúdo na internet não vai te custar nada. Mentira. Tem custo sim. E se você monta um planinho de negócios do início, vendo exatamente o que você vai, quanto aquilo vai custar, você está preparado para encarar os desafios conforme eles surgem. Porque você já vai se preparar, você sabe que você vai ter que pegar uma grana. Você vai ter que se pensar, puxa, como é que eu vou conseguir essa grana? Isso vai sair do meu bolso. Eu vou pegar um empréstimo. Eu vou pegar um investimento. Investimento, gente, da família, amigos, meu marido, sabe? Foi um negócio que começou simples, mas já com uma visão de negócio o tempo inteiro. Depois, entender desde o início, isso foi uma provocação que eu tive desde o começo de qual que vai ser o seu produto. É muito fácil você olhar um site, conteúdo gratuito e falar, não tem produto aqui. Tem, tem muito produto. E ter essa preocupação de ter produtos, alguns produtos seriam gratuitos e outros produtos seriam pagos, foi o que possibilitou o negócio de crescer. Então, a minha cabeça, eu estou o tempo inteiro pensando, tenho como melhorar meu produto? Tenho como fazer um produto mais caro? Tenho como fazer um produto melhor? Tenho como fazer um produto mais barato? Tenho como fazer um produto diferente? Tenho como oferecer um serviço? De que forma eu vou monetizar isso daqui? Ter essa preocupação do começo permitiu que a gente tivesse essa visão estratégica mesmo, como um negócio, o que a gente ia precisar para poder crescer. E para crescer, você precisa ganhar dinheiro. Infelizmente, dava vontade, porque do começo, a gente não ganhava nada. E tudo que eu via era as editoras escrevendo. Puxa, esse site já me ajudou. Já que tem minha dívida, me organizei para comprar um apartamento, vou dar entrada no imóvel. Então, eu via que tinha valor, mas não dá para viver só de luz. A gente precisa de grana para o negócio andar. Até a preocupação com o produto é o que permitiu a gente ter o tempo inteiro aquele foco com o que a gente vai precisar fazer para poder crescer. E depois, clareza com relação aos diferenciais. Porque o que acontece? Na internet, não tem barreira de entrada. Você tem uma pessoa que tem o mesmo talento que o seu, seja escrever, seja programar, o que quer que seja, fotografar, fazer vídeos. Pode parecer muito simples. E aí, o que acontece? Se você não tem um diferencial, qualquer pessoa que surgir com um talento melhor do que o seu, com uma ideia parecida, te coloca para fora do mercado. E no começo era simples, porque não tinha ninguém falando de finanças para mulheres no Brasil. Hoje, existem outras pessoas. A gente realmente abriu o mercado e o tempo inteiro a gente tinha que ter muita clareza. Qual que era o nosso diferencial? Para mim, o diferencial do finanças, desde o início, foi uma combinação de linguagem. A forma como a gente fala sobre finanças pessoais, ela é tão leve, tão tranquila, sem nenhum jargão. Se tiver que ter um jargão, tem que estar explicado depois, tem que ser alguma coisa acessível. A gente tem, por exemplo, muitos homens que escrevem e falam assim, meu, eu leio o site, porque esse site eu consigo entender. Tem uma coisa que é mais próxima, porque a maior parte dos sites tradicionais de finanças pessoais vai falar do jargão, vai falar de ETF, vai falar de IPO. E aí, quem não entende do negócio, ficou boiando. E a outra parte essencial do nosso diferencial é contexto. A gente entende de mulher. Então, eu tenho uma equipe com uma super diversidade, cada um trazendo a sua experiência, a sua bagagem, e a gente conversa com as leitoras para entender quais são os desafios delas. Sabe? A gente entende de mulher e a gente pega esse universo que a gente entende e transforma aquilo em conteúdos. Então, não adianta falar de dicas de empreendedorismo no site. A gente vai falar de dicas de empreendedorismo para mãe solo, ou então para quem está desempregada. Sabe? A gente vai realmente olhar todo esse universo, quem é essa mulher, qual que é, sem estereótipos, quais são os problemas, os desafios e as vantagens da vida dela, e de que forma a gente vai transformar isso num conteúdo que, de fato, vai ajudar essa pessoa. Pode parecer simples, mas a gente está aqui há cinco anos, bem concorrente, mas ninguém faz do jeito que a gente faz. E aí, com isso, você cria uma percepção do mercado de que o que você oferece é único. Não tem barreira de entrada, mas a tua credibilidade e o produto que você faz, com a qualidade que ele faz, viraram, sim, uma barreira de entrada. E aí, é o que eu falei, gente, é hora de ser cara de pau. É hora de pedir opinião. Então, eu não esqueço, a primeira Campus Party que eu fui, foi em janeiro de 2013, tinha acabado de lançar o negócio, vi todos os palestrantes, quem eram as pessoas que poderiam, de alguma forma, agregar para o trabalho que eu estava fazendo, me dar uma opinião diferente. Então, fui em todas as palestras, fiz perguntas em todas as palestras, no final fui falar com todos eles. E o legal, a grande maioria deles topou uma reunião depois, ou um café, sabe? E dessas, saíram aprendizados incríveis. Então, eu não esqueço, nessa primeira Campus Party, fui ver uma palestra do Samir Asbeck. Vocês conhecem o Samir? O Crânio. O Crânio é um super país e bacana brasileiro, uma startup de educação, que faz gamification. E o cara é gigante, ele tem escritório na China, ele é o máximo. E vi a palestra, adorei, fui pedir umas dicas, porque ele entendia desse universo online, que eu estava entrando. E ele topou, e eu fui bater um papo com ele, depois, na Uaira, que é a aceleradora da telefônica, o cara estava lá, eu tinha, o meu escritório ali em casa, sabe? Para mim, aquilo era muito deslumbrante. E a gente sentou para conversar, e ele me falou uma coisa que eu não esqueci, que foi o seguinte, você vai empreender, você deixa de fazer o que você gosta, para construir o seu sonho. Ele falou assim, eu era programador, eu sou programador, eu montei o Crânio, porque eu queria programar e fazer o negócio que eu quisesse, do jeito que eu quisesse. Ele falou, hoje em dia, o que eu menos faço é programar, porque eu preciso ver todo o lado administrativo, o financeiro, o RH, eu preciso pensar na estratégia de crescimento, nas parcerias, no comercial, você olha tudo quando você empreende. E ele falou, mas vale a pena, porque empreender é quando você deixa de fazer o que gosta, para construir seu sonho. E, para mim, aquilo foi muito forte, e é engraçado, porque hoje, cinco anos depois, eu me vejo exatamente nessa posição. Eu montei finanças porque eu sou repórter, eu gosto de escrever. E escrever hoje é o que eu menos faço. É o que eu menos faço. Tento achar, garantir que vai ter tempo na minha agenda, para sentar e escrever. E é quando eu pego o seto e escrevo um livro, monto o roteiro para um vídeo especial, monto um curso. Eu ainda produzo conteúdo, mas agora eu produzo só aquele conteúdo que realmente vai ter um diferencial incrível. O resto fica na mão da equipe. Porque eu, o Finanças Femininas, é um filho, gente. E, realmente, quando você empreende, é um bebê que você tem. Que você tem que cuidar e que fica aquela sensação de que, se eu não estiver aqui, ele não sobrevive. Não é bem assim. Mas, ter essa dedicação para o negócio é fundamental. Então, sim, é essa brincadeira do, eu canto, danço, brinco, sapateio, sirvo o cafezinho, porque eu vou fazer, realmente, de tudo. Eu vou cuidar de todo o processo de contratação. Eu tenho que cuidar do financeiro. Eu tenho que pensar nas decisões de investimento. O que vale a pena fazer, o que não vale. Vamos montar um bote. Vamos fazer um aplicativo. Tem tanta vontade. Como é que você prioriza tudo isso e coloca no plano? Sabe? Então, o negócio acaba sendo muito maior do que aquele seu talento. Então, eu acho que uma coisa que é muito importante para quem está pensando em empreender, não basta você ter um talento. Uma coisa que você é muito bom, que você quer fazer, que você quer transformar aquilo no negócio. Você tem que, realmente, ir além e pensar no mercado. Pensar no plano. Pensar no administrativo. Eu vou olhar o negócio como um todo, porque, senão, ele não decola. Não dá para fazer um negócio só fazendo aquilo que você já conhece e que você sabe. Porque empreender também é sair da sua zona de conforto. Você também acaba sendo forçado a olhar para coisas que você não entende, que estão fora do seu domínio e que você vai ter que tomar uma decisão a respeito daquilo. Eu não entendo de RH, não sou formada. Sabe? Eu não entendo das estratégias de marketing também. Mas eu tenho uma equipe e eu preciso poder sentar e discutir estratégia de marketing com elas. Eu tenho uma equipe, eu preciso liderar essa equipe. Preciso motivar. Preciso saber fazer uma contratação. Tem muita coisa que você acaba tendo que fazer quando você monta o negócio. E aí, o tempo inteiro você está se esticando. Você está aprendendo capacidades novas para poder tocar o negócio. E aí, qual foi o nosso grande sofrimento? Até o modelo estar redondo, não dava para dormir tranquila. Porque eu não sabia como é que o negócio ia sobreviver depois que acabasse aquela grana do investimento inicial. Então, a gente realmente pastou para entender exatamente qual era o nosso modelo. E é interessante contar isso. Porque a gente começou, quando eu tinha aquelas duas sócias iniciais, a visão era o seguinte. Vamos fazer um conteúdo fantástico para poder oferecer consultoria financeira para mulheres e transformar a vida delas. E usando com isso muita tecnologia para poder fazer isso online de uma forma escalável. As minhas duas sócias economistas saíram e eu estava sozinha. E eu passei muito tempo procurando uma sócia economista. Eu não vou conseguir construir esse negócio sozinha. E demorou dois anos até a gente ter já uma carteira de clientes, todo um trabalho de produção de conteúdo super sério, o convite para ir para o UOL e o meu livro sendo publicado, para cair a ficha de eu não preciso de um sócio. Porque eu não preciso de um economista. O modelo está definido, é conteúdo. E dá para ganhar dinheiro com conteúdo porque eu já estou fazendo isso. Sabe, a gente tem também muitas crenças. Não, não dá para sobreviver de conteúdo. Pega essa frase, tira o conteúdo e coloca a crença que você quiser. Tenho certeza que alguém em algum momento já falou para vocês. Não, ninguém vive só disso. Não é verdade. Dá para você fazer. Você vai ralar para caramba. Vai trabalhar muito mais do que você já trabalhou. Sabe, essa coisa de empreender porque eu quero fazer o que eu gosto e não ter chefe e não ter horário. Esquece, você não tem chefe. Eu não tenho chefe. Quem é que justifica para o meu marido que eu estou aqui hoje, no meio do feriado, trabalhando, fazendo essa palestra na campus? Como é que você justifica? Não, nenhum chefe me mandou. Eu recebi um convite, eu achei do caramba e falei, isso eu tenho que fazer. Então, você olhar tudo isso dessa forma, você só consegue ter clareza das decisões no momento que o modelinho do negócio está decidido. Então, ter essa preocupação do começo, qual é o produto, qual é o modelo, como é que eu vou ganhar dinheiro, é o que permite o negócio crescer. Porque a questão do dinheiro, gente, ela é muito relativa. Sabe, a gente sempre tem essa coisa de, ai, quando é que vai dar certo? Quando é que não vai dar certo? Como é que eu sei que deu certo? E o dar certo, o que acontece? A gente cria, vamos lá, uma ideia. Eu vou dar certo quando eu ganhar 10 mil reais por mês. Vou dar certo quando eu faturar 50 mil reais por mês. Eu vou dar certo quando eu faturar 100 mil reais por mês. Eu vou dar certo quando aquela marca X me chamar para fazer uma campanha. Eu vou dar certo quando eu publicar um livro. Só que você vai vendo que esses milestones, todas essas metas, você vai atingindo elas. E quando você está perto de atingir, aquilo já não é mais aquela coisa grandiosa que era para você antes. Puxa, eu quero fazer uma campanha com o Itaú. Chegou o dia da campanha do Itaú, aquilo é normal. Aquilo já faz parte, você já está olhando outras coisas maiores. Se você fica definindo o tempo inteiro o dar certo com esse tipo de métrica, não vai funcionar. Então, você tem que ter um objetivo maior com aquilo. Só ganhar dinheiro, gente, um negócio que foi feito simplesmente para ganhar dinheiro, não sai do chão, porque não tem uma identificação, não tem um propósito. Pode parecer um papo meio hippie, mas eu vejo isso muito na prática. Agora, eu estava aqui conversando com uma pessoa que me contou que um funcionário dela tinha acabado de sair de uma startup, porque o CEO, toda a equipe gerencial, não tinha a ver com o propósito da companhia. Sabe? Não batia. E essa coisa de propósito é real. Então, essa que é a questão. Para mim, o dar certo é poder continuar fazendo o que eu faço. Puxa, que eu amo o que eu faço. Para mim, realmente é um prazer acordar todo dia de manhã para ir trabalhar. Trabalho sábado, trabalho domingo, trabalho de filiado. Sabe? Não tem momento. Meu marido chega umas horas e fala, para, vou parar de falar de trabalho. Não dá, porque isso aqui é parte da minha identidade, é parte da minha vida isso. É um projeto, não é à toa que a gente fala que é filho. Você ama realmente como um filho. Então, você entender qual é o seu propósito maior com tudo isso, é algo que te dá uma motivação incrível. Porque você vai ter que fazer um monte de coisa que você não gosta. Como disse o Samir. Mas, puxa, você faz com um sorriso de orelha a orelha, porque você está trabalhando no teu negócio, que tem um propósito incrível. E aí, olha, gente, o que a gente está hoje? Você consegue soltar o vídeo? Eu comecei sozinha, gente, trabalhando do meu quarto. Hoje, o negócio, o vídeo não está sensacional, mas é só para vocês terem uma ideia do que é hoje a nossa equipe e o nosso escritório. Se eu colocar aqui só... Ah, não. Não foi? Hoje, enquanto eles montam aqui, temos o nosso escritório, tenho seis pessoas na equipe fixas, tenho mais uma série de freelancers fixos nossos, do designer, o editor de vídeo. Hoje, eu pago salário para um monte de gente. E isso também é um negócio incrível. Você saber que você está gerando negócio, está gerando renda para as pessoas, e que está todo mundo ali alinhado e afinado na construção do negócio em conjunto. Todo mundo tem aquela mesma paixão que eu tenho. É algo muito especial. Montamos um escritório, são só mulheres trabalhando. Tem o editor de vídeo, tem o programador, tudo bem, mas no coração do negócio são só mulheres, num ambiente de trabalho gostoso, num escritório lindo, sabe? Não é nada grandioso, mas é tudo feito com amor. Olha o nosso escritório, a equipe. Chamei uma grafiteira que trabalha com mulheres para fazer também ali, deixar um ambiente de trabalho gostoso. Então, é algo muito recompensador você começar um negócio literalmente do zero, em que ninguém te conhece, você não tem nome nenhum, não tem ninguém para falar, meu, chama a Carol porque a Carol é boa. Ninguém sabia o que eu fazia. E, aos poucos, aquilo foi sendo construído. Então, estar aqui hoje, para mim, é uma super conquista. Porque hoje, eu construí uma rede de relacionamentos com base no negócio, que possibilita esse tipo de convite. E isso você só consegue, gente, é ralando. Então, aqui eu vou trazer o que são as regras de ouro, puxando a sardinha para o meu lado, com base em todo o know-how que eu tenho de finanças pessoais, para quem quer montar um negócio, o que você precisa olhar do lado financeiro. porque o lado financeiro é o lado que a gente menos gosta de fazer. Nenhum financeiro foi resolver montar um negócio que não fosse uma contabilidade. Sabe? Ninguém aqui nasce financeiro. Ou você tem um sócio que vai ser o teu CFO, ou então você vai ter que começar a fazer isso você. E aí, como é que você faz? Primeira coisa, gente, é separar as contas, é ter uma conta PJ do negócio. Mesmo que seja um negócio você sozinho. Por que isso faz diferença? Porque você começa a ver exatamente tudo o que você está gastando e ver tudo o que está entrando. Você consegue separar isso da tua vida pessoal. Porque, vamos lá, até hoje, gente, eu vou numa reunião com um cliente e tenho que pagar estacionamento, eu não pago na conta da empresa. Até porque, muitas vezes, quem vai ter que fechar a conta da empresa no final do mês sou eu. Pegar, fazer o empréstimo para o negócio, essas coisas rolam, gente, direto. Então, o que acontece? Se você não tem uma visão muito clara do que é exatamente que você está gastando, o que você está bancando do seu bolso, o que é o bolso da empresa, tem esse tipo de controle, você não tem noção de como está o seu negócio. E o que quebra um negócio, gente, não é prejuízo. Se você tem dinheiro em caixa, o prejuízo vai rolar e está tudo bem. O que quebra um negócio é falta de grana. Então, você precisa ter separado. Porque, senão, imagina, você tem um negócio, você sozinha, fecha um contrato legal, está vendendo bem, e aí você vai tirando daquela tua conta para pagar o aluguel, para pagar o supermercado, você vai misturando toda a sua vida pessoal a sua vida da PJ. O que que acontece? Deu um problema, a empresa quebra, você se endivida, está tudo misturado. Para você ter clareza de como é que está o seu negócio, primeira coisa, ter uma conta no banco. Gente, tem hoje muita conta digital para pessoa jurídica, gratuita, não precisa pagar mais para ter uma conta. Então, vai montar o negócio, gente, monta o CNPJ e abre sua conta. Depois, gente, assumir o controle do financeiro. Ninguém gosta disso. Eu estava agora procurando uma entrevista. O que que acontece? Principalmente mulheres. As mulheres delegam ou o que a gente chama de delargam o financeiro. É chato de fazer. Ninguém gosta de pegar, abrir planilha e ficar lançando gasto e ficar acompanhando tudo aquilo. Mas é vital, de novo, porque senão você não está vendo exatamente o que que o negócio precisa. Se você consegue tomar uma decisão de crescimento ou não. Se você pode investir num projeto novo ou não. Se você pode contratar uma pessoa ou não. Se você tem que demitir uma pessoa ou não. Essas decisões você só toma com base na planilha. E não precisa ser o Excel, gente. Eu tenho um monte de aplicativo bacana para fazer a gestão financeira do negócio. Eu, por exemplo, uso o Zero Paper. Eu acho sensacional. Com ele, eu consigo ter uma visão muito clara do que que eu preciso fazer para o negócio continuar crescendo. Se o mês foi bom ou não. Como é que vai ser o próximo mês. Sabe? É só com a planilha que a gente faz. Então, a planilha, você pode não gostar dela, mas ela vai virar sua melhor amiga quando você monta um negócio. Opa! E daí, gente, é ficar de olho no caixa. Como eu falei, é falta de caixa que quebra uma empresa. Então, o que acontece? Você precisa ter dinheiro ali no caixa guardado simplesmente para aquele mês em que o cliente atrasou o pagamento. Ou então, surgiu um problema e você precisou contratar um advogado de última hora. Essas coisas acontecem, gente. imprevistos acontecem. E se você não tem dinheiro em caixa para bancar o imprevisto, você está frito. Não dá para atrasar salário, gente. Não dá. Tem coisas que simplesmente... Não dá para atrasar o aluguel. Então, não dá para não pagar a internet, não pagar o telefone. Você tem que ter dinheiro em caixa sempre. Você está faturando para caramba, lindo. Deixa uma parte em caixa e o resto você tira para você. Uma parte você investe no negócio, uma parte você deixa para você e uma parte você deixa no caixa para garantir que o negócio tem ar para respirar. Caixa é ar, é oxigênio para o negócio. Então, o que acontece? Precisa a gente receber sempre à vista. Quanto você puder dar de vantagem para o seu cliente para ele te pagar à vista, melhor, porque você tem uma preocupação a menos com o caixa. Então, gente, montou um negócio, está recebendo, deixa sempre um dinheirinho guardado para os imprevistos, e prioriza os pagamentos à vista. E focar no lucro, porque isso é uma coisa que ainda rola muita confusão, é uma maluquice, mas ainda tem muita confusão sobre faturamento e sobre lucro, porque eu posso ter um faturamento, gente, altíssimo. Eu estava outro dia conversando com uma amiga, a Camila Schutti, ela acabou de palestrar ali no palco principal, e saiu uma matéria sobre ela na Exame, de uma startup, de uma jovem de 25 anos, com uma startup milionária, tinha um faturamento mensal de mais de um milhão de reais, anual, mais de um milhão de reais. Lindo, né? Parece maravilhoso. A minha amiga está milionária? Não está milionária, porque ela tem um monte de custo para pagar. Ela tem folha de pagamento, tem aluguel, tem um monte de coisa para pagar. Então, o que acontece? Para você ganhar mais, você não precisa necessariamente vender mais, você precisa otimizar também os seus custos. Entender o que é um custo direto para o negócio funcionar, o que é um custo indireto, e tentar enxugar o máximo possível nos custos indiretos. Então, vamos lá. O que é um custo direto para o meu negócio? Eu preciso de jornalistas para produzir o conteúdo. Eu não tenho como economizar na qualidade da jornalista que eu vou contratar. Um custo indireto, o custo direto é aquele que você realmente precisa para o negócio andar. Um custo indireto é, por exemplo, o aluguel. É bom ter um escritório, todo mundo trabalhando junto, é incrível, mas ele é necessário por quanto tempo a gente conseguiu funcionar sem ter um escritório? Foi bastante. E depois, quando realmente ter um escritório foi necessário, eu podia até falar, ah, não, eu vou para um co-working, porque tem um monte de gente, você troca ideias, você conhece pessoas. O que acontece quando você vai para um co-working? A conta é carésima, gente. Muito co-working não fecha a conta, é muito caro. Então, eu fui atrás do imóvel mais simples, mais próximo da minha casa, que eu pudesse estar lá o máximo de tempo possível e que a gente conseguisse para a equipe junta. É um escritório pequeno, gente. A conta dele é um terço do que a minha empresa pagaria hoje no co-working. Enxuguei o indireto. Vamos dizer, você vai abrir uma loja, o ponto do aluguel é custo direto. Você precisa ter clientes chegando na sua loja, precisa ser um ponto bom, perto de quem vão ser seus clientes. Cada negócio vai ter seus custos diretos e indiretos. Se você quer, no final do mês, ficar com mais grana, o que você precisa é realmente maximizar as vendas, vender o máximo que você conseguir e cortar os custos que não são necessários para o negócio andar. Isso não quer dizer eliminar eles totalmente, mas você tem que estar sempre muito de olho nos custos do negócio. Porque, às vezes, tem decisões que parecem pequenas. Tipo, eu vou contratar o Gmail para negócios para poder ter um e-mail bom para o escritório. Puxa, são 100 reais por mês, não é nada, está valendo. mas são vários, não é nada, não é nada, é pouquinho, tudo bem, que se você não controlou, se você não anotou na planilha, se você não tem uma visão total, aquilo corrói o faturamento do teu negócio e seu lucro fica zero. Então, hoje, eu estava lendo, saíram todos os balanços das empresas de tecnologia, a Amazon tem um faturamento enorme, enorme, de bilhões, o faturamento final deles era tipo 52 milhões de dólares. É um faturamento pequeno, porque os caras têm uma operação carésima. O faturamento do Facebook não era tão longe que acontecia a margem do Facebook era gigante, muito maior, o Facebook ficou com um lucro de 10 bilhões de dólares. Então, a diferença está na forma como você gasta o dinheiro. Tem gasto que vai ser um investimento para o negócio e tem gasto que é para o seu conforto. Não precisa desses gastos do conforto, gasto do investimento vale a pena, é para o negócio crescer. Eu tenho certeza que a Amazon vai continuar sendo cada vez maior e vai ser muito maior do que o Facebook um dia. Mas, tem que entender que esses gastos custam dinheiro e que o teu lucro até que aquele negócio esteja na escala que precisa estar vai ser muito menor. E, por fim, gente, o que fazer se você precisar de dinheiro, se você precisar de mais dinheiro? Você tem que considerar essa possibilidade. A gente começa um negócio achando que é só o dinheiro do nosso bolso ou da família, sabe? Tem aquela coisa do pai-trocínio, tem a coisa do sócio-orido, o sócio-marido e a gente não para para pensar que existem muitas outras possibilidades de você ter um capital na sua empresa. Você vai montar um negócio, montou o plano, viu que vai precisar de tanto para sobreviver o primeiro ano? Vai ver. Tem algum amigo que você conhece que tem algum amigo que levantou um dinheiro? Com quem que ele levantou? Conhece alguém que acabou de vender um negócio, está com uma grana? Pô, você não quer ser meu investidor? Esses são os investidores anjo. Muitas vezes, você não precisa de um investidor, você pode pedir um empréstimo no banco, gente. Tem linha de crédito com taxas de juros muito menores para empresas, para negócios. Então, olhar, você tem uma linha de crédito que se aplica. Procurar uma aceleradora, principalmente nesse nosso universo digital, procurar uma aceleradora que vai pegar teu negócio, colocar uma grana ali e te dar muito know-how de como você pode crescer. É sensacional, é o melhor dos mundos. Pensar num sócio que vai entrar no negócio, tem que sempre pensar de que forma essa pessoa vai agregar, além de dinheiro. Essa pessoa tem conhecimento sobre a área, já fez alguma coisa parecida, já apoiou alguma coisa parecida, conhece gente que pode um dia acessar os clientes. você olhar esse todo e ter essa noção de quanto aquela pessoa vai de fato agregar. Às vezes, o know-how dela conta muito mais do que a grana. Então, vai pegar um sócio, procura pegar um sócio que entende do negócio. Não a pessoa para quem você vai ter que ficar, além de tudo que você faz, justificando e explicando como é que aquele mercado funciona. Tá bom? Então, pensar de que formas diferentes você consegue levantar um dinheiro. crowdfunding, gente. Tem muito negócio online que consegue crescer com base em crowdfunding. Em vez de você procurar um investidor, você vê qual que vai ser o seu produto, qual que vai ser o seu serviço e vender isso de antemão através do financiamento coletivo. Assim, você consegue já não só encontrar os seus clientes, mas levantar o capital sem precisar de sócio. Tem que ter um sentido aquilo, senão vira financiamento coletivo de hamburgueria gourmet. não tem ponto nenhum para isso. Mas, quando você tem um produto bacana ou então é uma causa social, aquilo pode fazer muito sentido. Eu tenho uma conhecida que montou um crowdfunding porque o site dela queria ter psicólogos para receber, para conversar com as leitoras que estivessem passando por um momento difícil, por uma depressão. É um canal LGBT e ela começou a receber muitos e-mails de leitoras e leitores que se identificavam e estavam super deprimidos, não conseguiam sair do armário, enfim. Ela montou um crowdfunding que foi muito bem cedido de pessoas que queriam apoiar a causa para poder contratar aquelas psicólogas. Então, sabe, gente, ela leilou, leilou, não, ela cedeu para quem investiu no negócio, ela cedeu ilustrações de ilustradores bacanas, mandou um agradecimento, faz um chat, não precisa ser um produto que você vai vender, de que formas criativas você consegue usar o financiamento coletivo a seu favor para conseguir levantar o dinheiro que você precisa para o negócio. Não é só investidor, não é só família, não é só o seu dinheiro. Existem formas criativas de você levantar mais capital. e é isso, gente, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Então, toda vez que eu ouço uma pessoa falar assim, ai, eu quero empreender porque eu não quero mais ter chefe, eu não quero, eu vou fazer só o que eu gosto, dá vontade de dar risada até. Falar, não, não, amigo, não é assim que funciona. Você vai trabalhar mais do que você jamais trabalhou. Não dá para tirar férias do negócio. Teste. Eu tiro férias, eu viajo, mas eu estou o tempo ligada no e-mail. Eu nunca consegui ligar o out of office no e-mail para as pessoas saberem que eu estou de férias. Eu estou o tempo inteiro conectada. Eu não tenho chefe, mas eu tenho dezenas de clientes para quem eu preciso responder, às vezes é 11 horas da noite e a pessoa tem uma demanda para o dia seguinte cedinho, você tem que estar lá. Não dá para não aparecer, não dá para falar, não, já passou o meu horário. Então, é muito bacana dar um trabalho enorme, mas a satisfação que você tem de pegar e montar um negócio que é a tua cara fazendo aquilo que você acredita e tem um impacto bacana na vida das pessoas, puxa, é maravilhoso. Então, sempre pense qual que é o propósito disso, qual que é o sentido, porque você vai trabalhar muito, mas muito mais do que você trabalhava no teu negócio normal. Gente, eu trabalhava para caramba, eu trabalhava em agência de notícias, depois eu trabalhei com gestão de crise, não tinha horário para a crise acontecer, não tem horário para a notícia acontecer, sabe, ficar 17 horas de pé fazendo uma cobertura na chuva, eu fiz, era fichinha perto do que eu faço hoje, porque quando você trabalha para alguém, terminou, final do dia, você pega, desliga, vai para casa e você não pensa mais naquilo, você pode relaxar. Se chegar um e-mail às 10 horas da noite, você fala, puxa, relaxa, amanhã eu vejo isso, vou deixar para o meu colega, não existe isso, você empreender é você ter que matar todas as bolas no peito, infeliz, mas vale muito a pena. Eu quero deixar aqui o meu e-mail para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao lado financeiro dos negócios de vocês, ou então finanças pessoais, é disso que eu vivo, então fiquem à vontade para me escrever, para mandar uma dúvida, para entrar no site que tem muito conteúdo também sobre empreendedorismo disponível, que vai conseguir ajudar, se não tiver no site, me escreve, que eu estou aqui para isso, gente. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. Ah, pergunta, gente, eu estou tão doida que eu esqueci, quem tiver perguntas, tem microfone? Tem. Alguém tem uma pergunta? alguma dúvida? Ó, aqui tem uma dúvida. Oi? Alô? Oi. Você falou que você entende de várias áreas, você tem obrigada a isso, né? Então, até que ponto você acha confiante no seu conhecimento das múltiplas áreas? Ótima pergunta. Você não se sente, você tem que pesquisar muito, você tem que ler muito, o site do Sebrae vira seu melhor amigo, porque você vai fazer um curso online sobre fluxo de caixa e depois você vai fazer um curso online sobre gestão de equipe e você vai ler livros e você vai conversar com pessoas, você tem que estar, o tempo inteiro, tem uma definição disso em inglês, que é stretching, você está o tempo inteiro tendo que ampliar seus conhecimentos, não dá para ficar estático, não dá, tem aquele livro, Mindset, você já viram esse livro? Gente, esse livro é obrigatório para quem quer empreender, porque se você tem um Mindset fixo, você acha que você já sabe o suficiente para fazer aquilo, se você tem um Mindset de crescimento, cada desafio que você encontra é uma oportunidade para você crescer, para você aprender, para você agregar algo novo, então, você não se sente, você vai, você pergunta para aquele amigo que é bom de gestão de pessoas ou então para aquela pessoa que você sabe, estou fazendo certo, me dá uma mentoria, vem olhar como eu estruturei essa área aqui na minha empresa, você acha que está legal? você vai pedir opinião das pessoas, porque não adianta, você vai montar um negócio, não adianta você falar, não, eu vou ter uma pessoa que cuida do financeiro, eu nunca mais vou precisar olhar para isso, e eu vou ter uma pessoa para cuidar do meu RH e eu não vou precisar me preocupar com contratação, não adianta, eu estava vendo uma entrevista outro dia do CEO do Nubank, e ele falou, até o funcionário 500 e tal, eu me entrevistei todos, ainda hoje nenhum funcionário entra na empresa que não faça pelo menos uma rodada de conversa com ele, sabe? Tem coisas que é a cultura da empresa e que é o olhar de dono que é só você mesmo, então vai ter que fazer muito stretching e ouvir a opinião de muita gente para conseguir fazer isso. Obrigado. Mais alguma pergunta? Ali. Olá, Carolina. Quais que são as fontes de faturamento do Finanças e como que foi essa transição com o UOL? Como que aconteceu isso? Vamos lá. Hoje, o meu negócio é um tripé. Primeiro é o site com tudo que a gente consegue vender de projetos dentro do site e das plataformas. Então, eu fiz um projeto ano passado com a Caixa Seguradora. Era um projeto especial dentro do site. Tinha posts, tinha vídeos, tinha webinars que eu usava, que eu aparecia. Agora, eu estou fazendo, por exemplo, com o Itaú. Esse mês, eu vou ter uma série de lives com o Itaú Personal IT. Isso tudo entra dentro de projetos de marca dentro do site. Depois, como eu falei, hoje a gente tem uma agência de produção de conteúdo para a internet sobre produtos e serviços financeiros porque a gente viu que tinha um know-how de falar sobre finanças online que ninguém tinha. Eu procurava as marcas para fazerem anúncio no site e ninguém queria anunciar na época porque a gente era minúsculo. Mas eu falei assim, nossa, mas eu preciso de alguém para fazer o blog do meu cliente, uma incorporadora. Ah, não, eu tenho uma seguradora que precisa rever o conteúdo do site. E a gente começou a fazer isso. E hoje, essa é ainda a nossa principal a fonte de receita. E a gente começou também a ver, teve um momento em 2015, comecinho da crise, em janeiro, eu perdi todos os clientes que a gente tinha. Não tinha mais ninguém, eu já tinha três pessoas trabalhando na equipe. Não dá para eu sair demitindo as pessoas. O que eu vou fazer para a gente ter uma fonte de receita alternativa? E aí, comecei a desenvolver produtos online de conteúdo para vender para a base das leituras porque a gente tem uma base de leituras muito engajadas, a gente tem muito mais conteúdo do que a gente consegue colocar no site e desenvolver conteúdos premium para as leitoras comprarem acabou sendo uma forma de a gente equilibrar o nosso modelo de negócio em que eu não preciso nem depender das marcas e das agências de publicidade e nem só vender produtos carésimos para as leitoras. A gente consegue fazer esse equilíbrio. E o projeto com o UOL nasceu de uma forma muito natural. Eu estava... Vamos lá, vou contar a história rapidinho desde o começo. para vocês verem que realmente isso tudo nasceu graças ao negócio. Eu tinha acabado de dar luz e a editora do site fez uma entrevista com o economista o Samy Dana. Sabe o Samy Dana do Conta Corrente? Então, fez uma entrevista com ele e ele foi ver o site e adorou e escreveu para a gente puxa, adorei o site vamos fazer coisa juntos. Eu escrevi para ele Samy, eu acabei de ter um neném me dá dois meses vamos sentar e conversar. Tive uma reunião com ele e o Samy é um cara de projetos ele veio com um monte de ideias e falou vamos escrever um livro juntos. A gente escreveu um livro juntos é o Finanças Femininas e vamos fazer vamos fazer um reality junto. Vamos, vamos fazer um reality. Quem que poderia topar, veicular esse reality? O UOL, o UOL, esse é o cara do projeto do UOL e me apresentou para o pessoal do UOL a gente começou a gravar o reality depois a personagem acabou desistindo de participar mas nisso já tinha uma relação muito bacana com a equipe de economia do UOL e aí surgiu o convite para ir lá para o portal então foi tudo natural tudo com base sabe, é uma entrevista que você faz é um evento que você vai conversar com uma pessoa depois são pequenas coisas que você vai construindo pouco a pouco e aí surgiu esse convite do UOL e o UOL realmente para a gente foi uma mudança de patamar enorme não só no tráfico mas também na credibilidade do site. mais alguma pergunta? aqui tem uma outra pergunta está ótimo Olá boa tarde meu nome é Pauline eu já fui a gente é autônoma de investimentos legal e eu vejo uma dificuldade da mulher em investir porque já tem dificuldade para assumir as finanças que é cultural enfim então gostaria que você comentasse um pouco sobre isso como ajudar as mulheres a entender que elas podem investir mesmo as mulheres que tem uma receita relativamente baixa conseguem sim investir eu sei que esse é o seu trabalho exato isso aqui é a carne do que eu faço isso comentar as mulheres que ainda não tem acesso como nós mulheres e homens a gente pode ajudar ter um alcance maior perfeito o seu comentário é super pertinente a estatística mostra que as mulheres são só 23% dos investidores na bolsa e 24% dos investidores no tesouro direto então não depende nem do nível de risco a gente não investe mesmo qual que é a barreira o que dificulta tanto as mulheres a investir sabe tem essa percepção de que o homem é mais propenso a risco do que a mulher não é real tem estudos que mostram que se você colocar homens e mulheres com o mesmo nível de conhecimento e o mesmo nível de renda eles investem com o mesmo nível de risco eles tem a mesma disposição para correr risco as mulheres tem menos conhecimento menos dinheiro as mulheres ganham menos do que os homens e menos autoconfiança pode parecer besteira mas esse coquetel ele é bombástico porque o que acontece a mulher não se sente confiante para investir porque ela acha que ela corre o risco de perder tudo de tomar uma decisão errada e destruir o patrimônio dela ela é muito nesse sentido sim ela vai ser muito mais avessa ao risco quando ela tem o mesmo nível de conhecimento que o homem ela sabe poxa eu não vou perder meu patrimônio se eu investir no tesouro direto sabe o que é risco as mulheres não conhecem tanto sobre risco a saída para os três problemas quer dizer para os dois principais problemas que é falta de conhecimento de autoconfiança a gente resolve lendo sobre o assunto falando sobre o assunto mandando um e-mail uma sabe um site para a pessoa ler uma matéria um livro um filme que quer que seja para ajudar a pessoa a dar aquele primeiro passo com relação a disparidade de renda de homens e mulheres isso é um cenário muito complicado no país hoje a média as mulheres ganham 28% a menos que os homens mulheres com nível superior ganham ainda menos elas ganham 34% a menos então o que você faz gente na prática aqui no nosso nível a gente não tem condição de influenciar a política políticas públicas diretamente a gente não tem condição de influenciar a política de pagamento na nossa empresa você empreender não tem mais diferença de pagamento é o quanto o teu negócio consegue faturar então empreender inclusive é para muitas mulheres não estou sugerindo que todas empreendam não é factível mas empreender é uma maneira da mulher não ter mais aquele teto salarial o quanto ela consegue ganhar e o quanto aquilo vai ser menos do que um homem então o lado de realmente de conhecimento e de autoconfiança a gente consegue ajudar pelo menos e é essa a missão que eu tenho todos os dias gente muito obrigada quem tiver mais alguma dúvida me chama aqui para conversar agora ou então me manda um e-mail que eu vou estar disponível tá bom foi um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde muito obrigada obrigada obrigada